No ano que vem tem levantamento do IBGE em Divinópolis, aliás o IBGE vai contratar pessoal para coletar essas informações. Tem coletiva para falar a respeito do levantamento que vai ser feito na cidade. Veja aí. Representantes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se reuniram com órgãos públicos de Divinópolis para apresentar o planejamento do censo demográfico previsto para o ano que vem. Parte do trabalho já está sendo feita pelo Instituto em parceria com a Prefeitura. O cadastramento dos novos endereços, o desenho da malha digital do município e esse contato com os municípios para já fazer a preparação e solicitar o apoio deles mesmos. O IBGE vai abrir processo seletivo para a contratação das pessoas que irão trabalhar no censo. Em Divinópolis serão abertas uma vaga para coordenador, 26 para supervisores e 209 para os recenseadores. A previsão é de que o censo do entorno, que recolhe informações urbanas da cidade, aconteça em junho e julho de 2020. E a partir de 1º de agosto, os dados populacionais serão coletados. A gente tem três editais que vão ser soltados aí. Esse mês de setembro a gente vai soltar edital para a coordenação de sub-área, que a gente chama. E aqui em Divinópolis a gente vai ter uma vaga prevista para setembro agora. Em fevereiro de 2020, o edital para os supervisores do censo. E em março, o edital para os recenseadores, efetivamente. Essa foi a primeira reunião do Instituto na região. Tanto os representantes do IBGE, quanto os da prefeitura, ressaltaram a importância do censo demográfico para a cidade. Nós chamamos atenção para esse levantamento, porque isso aí incide em verbas governamentais. Isso aí prevê um futuro muito grande, porque o censo faz de 10 em 10 anos. E o número de habitantes que o município tiver, realmente ele vai receber melhores verbos do governo federal e do governo estadual. O censo é um retrato do município, é um retrato do país que o IBGE faz. Então, a partir desse censo de 2020, o município, as empresas privadas também, e o poder público vai poder traçar melhor o destino para as políticas públicas do município. Daqui para frente, nos próximos 10 anos, essa política vai ser implementada através dos resultados do censo. É isso aí. Importante o levantamento, oportunidade para quem aí, né, que é trabalhado durante o censo 2020. Então, é só acompanhar no site do IBGE todas as informações também. E, claro, é preciso saber e conhecer melhor como está a cidade, né, em 2020. Aliás, nós vamos descobrir o que o censo vai descobrir muito, o que não falta em Divinópolis é buraco. Aliás, nós temos mais buraco que a gente em Divinópolis, né? Disso aí não precisa nem do censo, não, né? É visível. Obrigado.